Olá pessoas incríveis da internet, eu sou a Karim McKinney e hoje eu vim fazer top 5 piores da semana Clã, eu testei várias coisas aqui e algumas coisas bem ruins, outras coisas nem tanto E cara, na verdade tem que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 produtos ruins Top 5, 7 piores, entendeu? Bem assim Bom, vamos falar primeiro do mais polêmico Ai Rihanna, eu te amo, mas por que você fez uma máscara de cílio tão ruim? Tão ruim, tão, 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 sem foco, não tem foco Nem foco tem, minha câmera se recusa a rocar De tão ruim que essa máscara é, ela não é ruim Não é tipo assim, nossa, vamos fazer uma fogueira de tão ruim que essa máscara é, ela não merece nem respeito Mas cara, poxa Rihanna, eu esperei tanto de você, eu sou sua fã de verdade Qualquer coisa que você lança, eu compro, sabe? Podia ter me lançado uma máscara um pouquinho melhor E tipo assim, primeiro eu achei que, ai tudo bem, essa máscara ela só não é pro meu tipo de cílios Porque eu gosto de volumão, né? E ela alonga e deixa as coisas meio empelotadas, meio grudadas Eu falei, só não funcionou pra mim, né? Só que aí eu fui ver os vídeos das gringas e as gringas também não gostaram Então, ou seja, Rihanna Poxa, Rihanna, a gente é tão amiga A gente bebe junto sempre Ai, tipo assim Quando a Rihanna lançou uma coisa e me decepciona, dói muito fundo no meu coração, sabe? Muito fundo Escorreu até uma lágrima aqui Fiquei chateada com essa máscara Eu até tirei ela da minha mesa porque Eu confundo muito ela com a da Laura Merci Que elas são meio parecidas, tá vendo? Aí quando eu só vejo aqui por cima, eu pego ela Aí eu tô usando assim, eu falo Nossa, a máscara da Rihanna tá boa Aí eu falo Ah, não é a da Rihanna Não Essa máscara foi uma decepção na minha vida De uma pessoa que eu gosto tanto De uma pessoa que eu investo em todas as minhas fichas De uma pessoa que, gente Se lançar, sei lá A coisa mais bizarra do mundo Eu vou comprar porque é da Rihanna Enfim Mas essa máscara eu realmente achei que não valeu a pena Acho que a gente tem excelentes máscaras nacionais A Avon tamo aí E inclusive E que a Avon deu de 10 a 0 Na máscara da Fenty Beauty Fiquei muito triste Porque eu amo a Fenty Queria todos os produtos Quero todos os produtos Compre todos os produtos Por mais inúteis que eles sejam Testo tudo E essa máscara foi uma grande decepção Até agora eu não sei se vou superar essa decepção Próximo produto Também uma grande decepção Esse blush da Dior Só que esse blush da Dior As grigas tão amando Só tem resenhas positivas no site Todo mundo tá falando que a cor é linda Assim gente A cor ela é diferentona Tá vendo? Ela é bem fria Só que ela tem uma coisa Que a cor ela é fria pastel E ela tem um pouco de branco E esse branco Fica muito feio na minha pele Cara Eu acho que as meninas que estão gostando Os meninos As pessoas As pessoas que estão gostando Elas estão gostando Porque é um blush sutil pro dia a dia Sabe? E aí ele pode realmente até funcionar Só que Quando você constrói ele Só se você passar uma camada fraca Sabe? Daí ele até funciona Só que Quando você constrói ele Ele fica feio E tem uma outra coisa também Ele mancha a minha pele Então por exemplo Eu passei o blush aqui agora Vou ficar dois dias com esse blush aqui Então pra quem usa um rebocão Tudo bem que a base faz uma camada Mas pra quem não usa Daí eu fico com a pele manchada Eu já falei isso aqui pra vocês né Que esse blush ele mancha a minha pele Triste Mas ó Vou ficar com a pele manchada Ele até que é bonito Se você passa pouquinho Mas Não sei Acho que não devia ter essa base branca Que tem Também não gostei Infelizmente Um produto ruim Com a Dior é assim né Amor ou ódio Inclusive Vocês estão me perguntando Da minha alergia Clã Ó Vamos dar um close aqui Voltou a alergia aqui Voltou aqui ó Também No tersol Voltou aqui ó E eu não tô usando E eu não tô usando Dior viu Essa foi a primeira vez Que eu usei Dior Em muito tempo Eu lavei todos os meus pincéis também Porque alguém nos comentários Falou assim Karin Você tá usando esses pincéis contaminados Devem tá todos te dando alergia Porque estão contaminados Mini Eu peguei um dia aqui Lavei todos os meus pincéis Pra ser até detergente Pra matar contaminação Um detergente fortíssimo Que tem aqui Pra tirar todos os micróbios Que tinha Então não são mais os meus pincéis Tem alguma coisa Realmente que tá me causando Uma reação alérgica Não sei se é a base Da Dior também Mas além da base da Dior Tem uma outra coisa Que também tá me dando Essa reação alérgica Que eu ainda não sei O que que é De qualquer forma Eu tô tentando descobrir O que que é Antes de voltar Com as coisas da Dior Né Por um motivo óbvio Qual é o motivo óbvio? Eu não me lembro Se tinha algum motivo óbvio Eu me esqueci Outra coisa que eu odiei Foi o batom da Ruby Rose Mas não foi o batom Eu amo esse batom Esse batom é um hino Esse batom líquido deles Que é o batom fios Líquido mate Ele é um hino Mas e essa cor? Essa cor é muito feia Eu odiei essa cor gente Eu amo esse batom Aquele 463 Calma Esse aqui ó Eu amo de paixão Mas essa cor aqui Eu não sei Eu achei que ela ficou horrível Na minha pele Eu tinha tantas esperanças Pra essa cor Mas ela ficou tão feia Na minha pele Mas a fórmula é ótima ó Ele fica um mate Bem sequinho Mais fino Deixa eu dar um zoom Fino tá vendo? Seco E é bem confortável O frustrante mesmo é que Essa cor é muito feia Ela amarela meus dentes Ela deixa o meu bigode verde Vai acabar com a minha vida Deixa eu falar a cor Pra vocês Não comprem essa cor 370 Não 370 Péssima cor Mas o batom Até que agora Que eu tô usando assim Olhando aqui Que ela secou E ficou mais escura Eu não tô achando tão ruim Vocês tão achando tão ruim? Até que não Porque quando eu passei Ela era mais clara Talvez eu goste dessa cor Tô muito confusa Se tem uma coisa que eu tô confusa Não sei Tá Vamos deixar isso aqui de espera Uma coisa também que eu odiei Esse quarteto da Dolce & Gabbana Clã Péssimo Péssimo Você passa as quatro cores As quatro cores ficam da mesma cor Ai gente A embalagem era bonita Eu tinha esperanças Foi caro pra caramba Ainda comprei o rosa né Mas tipo assim Eu não sei Eu usei esse quarteto Umas duas vezes só Tá vendo como a sombra é fofa Ela gasta muito Tipo isso aqui não vai durar nada Vai durar dois dias Porque se eu usar mais Vai chegar no fundo Pode Acho que eu gosto dessa cor de batom A minha vida é muito louca né Olha como eu tiro o batom líquido Lip oil da Ruby Rose Muita gente falou assim Ah você devia usar o tal 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 Porque é menos óleo Mas eu gosto do óleo Acho que essa cor podia ser um pouquinho mais escura Não eu gosto da cor Mas esse lip oil super ajuda a derreter o batom Que não sai por nada sabe Adoro multifuncional esse produto Isso aqui Bosta Detestei Uma outra coisa Eu comprei esse eye glitter Numa loja coreana Tipo de um glitter De um coisa baratinho sabe É bem baratinho Não tem nem a marca aqui gente Tá número um Sparkling Snow Quando eu comprei Eu achei ele muito bonito E realmente ele é muito bonito E aí eu usei ele aqui no centro do olho Menines Me deu uma dor Uma ardência Que eu até fiquei com o olho meio inchado Ou seja Me deu uma alergia É complicado comprar essas paradas sem marca Principalmente assim Maquiagem Você não sabe de onde veio Você não conhece a marca Eu não confia Algumas paradas falsificadas Você não sabe de que jeito aquilo foi feito Porque sempre tem um negócio Que me dá uma alergia sinistra Minha pele é muito sensível Eu sei clã Eu sei que eu sou fresca Minha pele é fresca Minha vida é fresca O que eu posso fazer Eu vou ser fresca Vou ser mimimiimiimiimi Mas é assim Então eu não posso usar qualquer coisa E esse negócio aí Caraca Meu olho ardeu Enchou Foi bem sinistro Então infelizmente não recomendo E isso daqui me lembrou também Que eu não devo ficar comprando marcas Que eu não sei que marca é Que foi muita burrice Outra coisa também Que eu comprei E detestei Foi esse negócio aqui Daquela marca Illuminati Rituel de Philly Lembra aquela sombra? Primeiro que o pote é péssimo Você não consegue enfiar o dedo Só você consegue enfiar a unha Segundo que ele fica Meu, eu passei ele no olho Ficou cinco minutos E ele começou a acumular No meu olho Daí ele começou a sair Ficou horrível Ai, eu fiquei muito chateada Muito chateada Infinitamente chateada Rituel de Philly Melhore Je suis melhoré Não, je suis Eu preciso melhorar, não Vou vouler melhoré É? Não sei Je ne parlez francês Très bien Enfim, é uma marca francesa Eu acho Por isso que eu tô falando francês Mas Eu acho que eles tinham que melhorar isso aqui Infelizmente Eu testei vários produtos Eu também não gostei da cor desse negócio aqui Dos... Daqui Mas eu acho que aí foi erro meu Eu comprei a cor errada Que na Mari Maria ia ficar lindo Mas em mim não ficou Mas esse daqui eu achei a fórmula ruim mesmo Ela super acumulou nos meus olhos Não deu certo Acho que não dá certo E eu acho que... Não dá certo E é isso Achei que fiquei chateada aí E é isso Cara, um, dois, três, quatro, cinco Eu falei vários produtos aqui Que eu não gostei Inclusive Um que eu não gostei Mas agora eu talvez tenha gostado Eu acho assim Que esse batom é a minha... Linha ali Do que eu amo e odeio Eu amo batom rosa Mas aí se ele for rosa claro demais Eu não amo tanto Agora que eu tirei ele Ele deixou uma cor super bonita Nos meus lábios, sabe? Combina com o meu cabelo até Eu achei que... Ai, eu não sei Eu tô muito dividida Não dá pra eu amar todas as cores do batom, né? Já gostei de várias E uma coisa que eu tenho em dúvida Que talvez vocês possam me... Me... Me coisar Tá vendo? A Ruby Rose lançou esse batom Fuse Batom mate E ela também lançou esse batom Fuse Que é o Duo E aí eu gostei muito dos mates O metálico nem tanto Mas os mates eu gostei bastante Tanto desse aqui Quanto desse aqui E aí eu tava olhando Que a minha cor favorita Dos dois é a 363 E que eu acho que é a mesma fórmula Vocês sabem se é a mesma fórmula? Esse aqui Líquido Desse daqui Será que é? Porque é muito bom Enfim Nossa, viveu, né? Pra ver eu falando bem da Ruby Rose Bem da Francine Elk É C'est la vie Ai, tô muito francesa, gente Eu devia estar tirando o passaporte francês, sinceramente Nossa, meu francês é muito melhor que o meu italiano Mas hoje uma mulher do correio me ligou Pra falar que precisava de... Tipo do meu CPF italiano, né? Porque eu ando fazendo muitas comprinhas E aí eu entendi tudo que ela falou E eu... Cara, eu entendo italiano Menos quando eles falam muito rápido Aqui, onde eu tô nessa cidade da montanha Os caras falam muito rápido Aí eu fico tipo meio, ô, calma Mas quando as pessoas falam devagar comigo Eu entendo tudo Eu tô me sentindo muito italiana Mangiare Si Hoje eu pedi uma coca, né? No almoço E geralmente o meu almoço dá oito dinheiros Aí eu já tava digitando aqui no Google Como é que é? Eu trago amanhã Aí o Google, o tradutor, me diz Portare manhã Não, domani Portare domani Daí ele falou Não, não Tá se tudo certo Aí eu falei Ai, que legal Bom, é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Ou não gostado Vocês também podem falar Ai, esse vídeo foi péssimo Talvez esse blush Não, parei Chega Eu não gostei Eu fiz várias maquiagens com ele Eu realmente achei que não ficou bom Então eu vou manter minha opinião É Vou queimar ele Eu vou explodir É isso Eu espero que vocês tenham gostado E a gente se vê num próximo vídeo Um beijo E até lá